635 Para saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul, quais os principais debates, basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do Parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Apoio, Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia. Casa com seus sonhos. O povo de Três Lagoas chegando para mais um TVC agora. Nesta sexta-feira, Dia Mundial da Água, outono. Tem previsão de chuva forte para todo o Mato Grosso do Sul. E a temperatura está agradável. Graças a Deus, outono chegou e espantou aquele calorão. Notícias de Três Lagoas, de Campo Grande, setor policial. Claro, promoção. Bora, TVC agora. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. Hoje eu trago uma reportagem sobre o programa Energia Social, que vai beneficiar famílias aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de violência doméstica e também de ameaça. Além disso, uma moto que foi recuperada pelo Getan durante buscas a um autor de ameaça contra a ex-mulher na noite de ontem. Daqui a pouco todos os detalhes do setor policial, um poncedo de prata dentro do TVC agora. Olá, você que acompanha o TVC agora. Hoje nós vamos falar de um time de basquete que foi criado em homenagem a uma grande campeã olímpica aqui de Três Lagoas. Já já eu trago uma reportagem completa. Olá, para você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho tem reportagem nesse Dia Mundial da Água. Vamos falar como que está o uso da água aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Sextou de ti é sexta-feira, 22 de março, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1. Bom dia, Mari Verda. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência. Sexta-feira, 22 de março. Sim. 22 de março, Israel. Sim. Mas ontem ainda era 1º de janeiro. Fica aí dormindo. Fica aí. 22 de março, gente. Está voando, né? E olha, já pergunto para vocês. Vocês sabem que dia é hoje? Sim, hoje é o dia mundial da água e nós iremos falar dessa data que já deixou aqui o alerta para preservação deste líquido tão precioso. Já deixo aqui o saúde, ó. Saúde para todos nós. Já já uma matéria, né? Já já uma reportagem a respeito deste assunto. Uma hora e 45 minutos, a garganta precisa muito desse líquido que é a água. Nós vamos falar aí com a Mari Meusdice de reportagem sobre, olha, a água. Mari, ainda hoje vamos falar que Três Lagos inicia aí a campanha de vacinação contra a gripe. Então, fique atento para o calendário e os pontos onde você pode ser imunizado. Isso mesmo. E olha, no TVC agora nós vamos falar de obras. Avenida Ranulfo Marques Leal recebe obras de recapiamento. E está ficando bom, hein? Graças a Deus. Lá precisava e merece. Hoje, hoje, hoje... Hoje. Tem sorteio. Ou se tem. Ou glória. Você comprou nas empresas parceiras? Não. Não? Ai, pela cara que você está fazendo. Não tem problema. Não tem problema, porque hoje tem sorteio. Quem comprou, olha, boa sorte para você. Mas quem não comprou, calma. Na semana que vem tem sorteio de novo. Meu amigo, são várias empresas, lojas, onde você pode mandar arrumar o seu óculos. Você pode abastecer o seu carro. Você pode comprar torneira. Você pode comprar torneira. Já pensou? Eu fico assim. Eu fico matutando. A cabeça é bem pequititinha. E ela fica matutando assim. Já penso. Se eu compro uma torneira, certo? Aí eu vou lá escaneio. Faço o meu cadastro. Sou sorteado na sexta-feira. Vou para a gincana. Abro a porta. Já estou na final. E aí, dona Mari? Lá em outubro, ó, é isso aqui, ó. Já pensou? Mais de 200 mil em prêmios. Uma torneira. Uma torneira. Não. E eu estou aqui protelando, enrolando para mandar fazer meu óculos. Já pensou? Faz o óculos. Eu perdi. Eu não estou enxergando mais nada. Não estou vendo nada. Óculos novos. E aí? Já pode concorrer também. Vai abastecer sua moto, seu carro. Ó, concorre também. Vai realizar seu sonho de conquistar a sua casa própria. Você pode ganhar uma casa também. Pois é. Você que fica aí perdendo tempo. Preste bem atenção nisso aqui, meu amigo. Mais de 200 mil em prêmios. Na sua casa tem internet free? Tem? Não. Nessa tem. Por um ano. Opa, na sua casa tem energia fotovoltaica? Não. Nessa tem. Pois é. Meu amigo, por aí já valeu a pena. Não, com certeza, Israel. A gente vai entregar a chave da sua casa mobiliada com cama, guarda-roupa, ar-condicionado. E o ar-condicionado vai ficar ligado o tempo todo, tá? 24 anos. Tem energia solar, né? Olha aí, Natan. Fica ligado. O que que ela chegou aqui, Natan? Falou o quê? Bar-condicionado? Que tava gelado. Não, gente. Mas aqui dentro tava gelado. Lógico, Madi. Hoje, já já, nós vamos falar da previsão do tempo. Ah, eu tô sofrendo ainda os resquícios daquele calorão da gota. 44 graus na muleira aqui. Não aguenta não, filha. Hoje, graças a Deus, ó. Nossa, presente. Não, presente. Já já a gente vai falar sobre isso. Que fica até na outra semana. Gente, participa dessa promoção. Vai lá nas lojas. Tem uma lista. Acesse o portal RCN67. Pegue a lista certinha. Pô, eu vou ter que sair hoje. Você vai fazer algum serviço no centro. Já vê. Vou passar lá. Passo aqui. Já faz o cadastro. Quem sabe na outra sexta-feira você pode estar sendo sorteado a participar dessa promoção que vai realizar o seu sonho. E não é um barraco não, tá? Não é essas casinhas fuleiras não. É a casa dos seus sonhos. Muito bem, dona Mari. 3509. 7500. É o nosso WhatsApp que você pode interagir com a gente nesta sexta-feira. Todo mundo. Esse toque eu digo em Yusheng. Esse toque de WhatsApp. Todo mundo nesta sexta-feira pode participar aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, mandando fotos, interagindo com as nossas matérias, nossas informações e também se você tem uma reclamação para fazer aí do seu bairro, nós temos o TVC na rua. Então pode mandar aqui para a gente também uma foto da rua que você transita ou algum bairro aí da sua casa. O 3509-7500, gente, é para tudo. Beijo, abraço. Convite de aniversário também a gente está recebendo através desse WhatsApp. Você pode mandar aqui para a gente e ficar à vontade na nossa programação que vai até meio-dia e quarenta e cinco. E no Facebook, JP News MS, você curte? Comenta. Comenta. Já coloca o nome do bairro ou a cidade que você está nos acompanhando e compartilha, tá bom? Facebook.com, JP News MS, facebook.com, Cultura TVC, onde daqui a pouquinho nós vamos dar um pulo lá para falar aí do pessoal e da galera que está nos acompanhando. Exatamente. Dona Mari Verdana. E por falar em galera que está nos acompanhando hoje, nossa casa está cheia, graças a Deus, né? Equipe aqui da Rede de Postos Sete Mares, pessoal do Instituto... Estive no Posto Atlantique, Dona Cris, tá? Sou um consumidor ativo. É no Verdes Mares? É no Atlantique? Não, Sete Mares. Não, não, lá no Maresias. Hum, entendi. Lá do meu amigo Lago, é o Maresias. Hã? Lagoinha, meu amigo lá de Maceió, eu frequento todos. Pois é, o pessoal do Instituto Visão Solidária também aqui, Casas Aleia. E hoje a gente tem um convidado direto de Portugal. Olha como a gente está chique. Olha, puxa, olha, puxa. Apesar que por lá os brasileiros estão sendo muito, né? Não, vamos falar da visita. Vamos falar da visita, Israel. Não, uma visita de Portugal aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Douglas. Isso mesmo. Mari, vamos. Vamos. Porque a casa está cheia e hoje é sexta-feira. Exatamente. Por favor. O TVC Agora está no ar. O TVC Agora. O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor. E nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A casa do empresário. Março. Mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Queima de estoque Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. As Lojas G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem para a rede, estamos aguardando você. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Ofrecimento Sanesul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Juntos a gente faz a diferença. Mínima de 23 graus e máxima de 30 graus são as temperaturas para esta sexta-feira. Gente, vocês entenderam? Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Três Lagos que está acostumada com seus 44 graus. Aleluia, né, meu diretor? Aleluia! Eu acho que toda a população de Três Lagos já não aguentava mais esse calorão, né, gente? Insuportável. E agora não está aquelas coisas de frio, mas a temperatura está mais agradável, né? Primeiro final de semana do outono já começou com essa mudança de clima aqui em Três Lagos e também nas principais cidades da região leste. Vamos aqui, ó, abrir nossa janela do TVC agora para saber como que está o tempo lá fora. Olha essas imagens, gente. Nuvens carregadíssimas aqui em Três Lagos, né? Por quê? Porque tem previsão de chuva hoje, amanhã, até o final da próxima semana aqui em Três Lagos. Então aqui está essas imagens da nossa cidade hoje pela manhã. Clima agradável, mínima de 23, máxima de 30 graus. São as temperaturas para hoje. Bom, e a previsão é que aqui em Três Lagos, né, o clima continua assim até o final da semana que vem. Nós vamos conferir se as outras cidades da região leste de Mato Grosso do Sul também estão sendo abençoadas com esse clima, gente. Bora aqui no nosso painel, então, saber como que fica o tempo e a temperatura neste final de semana. Olha só, Três Lagos, previsão de chuva mínima de 21 e máxima de 27 graus. Brasilândia, mínima de 20 e máxima de 27 também. Em Água Clara, o tempo fica nublado por lá, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 21 e máxima de 27. Paranaíba, mínima de 21 e máxima de 26. E Inocência, mínima de 20 e máxima de 25 graus. É, Israel Espíndola, o outono chegou chegando. Muito bem, só fazendo ainda, acrescentando ainda a previsão do tempo. De acordo como nós informamos ontem, do alerta laranja que foi emitido pelo IMET para riscos de temporal e tempestade ainda prevalece para Três Lagos até hoje, tá? Então, principalmente agora no período da tarde, depois que houve esse aquecimento na parte da manhã, temos risco aí para temporal. Então, todo cuidado, evitar aí os carros estacionados debaixo de árvores, porque pode ocasionar rajadas de vento que chegam aí a 60 km por hora. Claro que a gente torce para que a chuva venha, mas venha calma e serena. Gente, hoje é Dia Mundial da Água, nós vamos mostrar agora como está a situação dos córregos aqui no município de Três Lagoas. A reportagem é da Ana Cristina Santos. Segundo o estudo que faz parte de um projeto de extensão do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, o município e região tem 15 córregos que foram objetos de estudos no período de três anos. O resultado desse levantamento será apresentado em uma palestra nesta sexta-feira pelo professor André Obiratã Réppi. Eu vou estar apresentando alguns resultados preliminares dos estudos que a gente vem desenvolvendo aqui na região nos últimos três anos sobre qualidade de água, mais especificamente sobre os pequenos córregos que compõem a bacia de drenagem dos principais rios que nós temos aqui na região de Três Lagoas. Segundo o estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, a qualidade da água dos córregos do município de Três Lagoas é considerada preocupante, principalmente devido à retirada da mata ciliar e também ao assoreamento desses córregos. Boa parte desses córregos estão localizados nas regiões adjacentes, aqui é o perímetro urbano de Três Lagoas, divisa com Selvíria, com Brasilândia, Inocência. E o que a gente tem observado é que a qualidade de água, ela está dentro de uma classificação, de uma categoria, ela está preocupante. E essa preocupação, essa classificação da água nesse contexto se deve muito às intervenções antrópicas, ao uso que a gente vem praticando nas áreas de captação, nas áreas de drenagem desses pequenos córregos. Então, o problema maior que a gente percebe é a remoção da vegetação nativa, da vegetação ciliar, da vegetação ripária desses córregos. Nós temos muita intervenção com práticas que, embora sejam importantes para a economia do nosso município, do nosso estado, mas elas precisam ter uma certa cautela, muitas vezes, como criação de gado, plantios, seja de culturas sazonais, temporárias ou até mesmo de silvicultura. Isso acaba gerando problemas de assoreamento para esses córregos. E como estruturalmente eles já são pequenos, qualquer tipo de atividade que você tenha aí, uma modificação na estrutura natural, ou normal deles, você gera alterações na sua estrutura, tanto de quantidade quanto de qualidade. Então, você perde qualidade de água, você perde quantidade de água. E a gente olhando um pouquinho mais à frente, dentro de um contexto mais amplo de bacia hidrográfica, se você afeta a qualidade e a quantidade desses córregos pequenos, são eles que vão subsidiar, que vão dar toda a sustentação para os rios principais. Por exemplo, o rio Sucuriú. A gente tem todo esse contexto, desde Costa Rica até Três Lagoas, mas ele é drenado por uma série de pequenos córregos. Então, se a qualidade desses pequenos córregos é diminuída por alguma atividade gerada pelo homem, ela vai estar refletindo dentro do rio principal, que no caso é o Sucuriú. O Córrego da Onça, em Três Lagoas, que fica no perímetro urbano da cidade, é um exemplo da falta de preservação dos córregos no município. O local que já teve água em abundância, atualmente está assim, assoreado e com muito lixo e esgoto no local. O Córrego da Onça, curso d'água que atravessa o município e desemboca no rio Paraná, está em estágio avançado de assoreamento. As Três Lagoas, que dão nome à cidade, fazem parte da bacia hidrográfica do Córrego da Onça, que corta parte dos bairros da cidade e atravessa a BR-262, no perímetro urbano de Três Lagoas. Devido às chuvas dos últimos dias, houve uma vazão melhor de água no córrego. No entanto, no período de estiagem, fica boa parte do tempo seco. O córrego não possui vazão suficiente para o descarte de efluentes. Não existe um fluxo de água constante ali, que nos permita uma avaliação mais segura, mais correta da condição. O que a gente observa é um assoreamento tamanho, que muito provavelmente o fluxo de água que ainda deve existir, ele já está subterrâneo. Então, a gente percebe a água no córrego quando você tem uma chuva muito intensa, e aí você tem esse afloramento dessa faixa subterrânea para a parte superficial. Mas como nós vivemos aqui numa região de temperaturas muito altas, de períodos com baixa pluviosidade, a tendência é que o rio não apareça mais, ele já está fadado, infelizmente, à sua extinção. Mas, de acordo com o professor, é possível a recuperação do córrego. Claro que tem. Existem muitas técnicas, muitas estratégias de recuperação e de proteção dos corpos hídricos. Agora, um fator muito importante para que isso aconteça é que haja um interesse mútuo, e aqui eu estou falando de todos os atores da comunidade em geral, não apenas da academia, dos cientistas, do pessoal preocupado que estuda isso, mas também da comunidade como um todo e, principalmente, da gestão pública. E vale sempre, sempre ressaltar que é preciso economizar, preservar e não desperdiçar a nossa água. Tá certo? Vem pra cá porque o TVC agora, além de informação... Ah, meu amigo, dicas pra você economizar. Dicas pra você economizar e também pra andar no estilo, viu? Só no Instituto Visão Solidária você vai encontrar esse modelo que eu estou usando aqui, que a Nairi já chegou. E eu falei assim, Nairi, não dá, eu vou ter que colocar um. Porque, olha, esse aqui, gente, maravilhoso. Tudo bem, Nairi? Bom dia, Mari. Tudo bem? Bom dia, tudo joia. Conta pra gente o que você trouxe hoje, além... Deixa esse aqui por último, porque esse aqui ganhou meu coração, a gente fala por último. Bom dia, ó, eu trouxe o modelo clipom. Ele é perfeito para os dias nublados, tá? Porque tem pessoas que acham, né, não conhecem, acham que não tem necessidade de usar o solar. Então, você usa o grau e aí você coloca o clipom, tá? Olha isso, gente. Ele protege dos raios oveses. Então, assim, é a armação perfeita pra dias nublados. Não, perfeita. E foi bem o que você falou. Às vezes tá nublado, a gente fala, ah, não precisa. Gente, sempre precisa, sempre. Lembra que eu falei aqui que antes eu era uma das pessoas que, assim, não cuidava do meu óculos de sol. E hoje eu cuido, sabe por quê? Minha amiga Igna Spires falou assim, Mari, você tem que usar, você tem que cuidar, porque senão você vai andar na claridade, você vai ficar assim, ó. E aqui, ó, vai enrugando tudinho. Então, o óculos de sol vai te ajudar. Essa é a dica que eu sempre passo pra vocês. Além, né, das vistas, da nossa visão, que também precisa ser cuidada com carinho. E no Instituto Visão Solidário, você vai encontrar todos esses modelos aqui que a Nairi trouxe hoje, que ela sempre traz, né, Nairi? E qual que é a forma de pagamento, Nairi? É Pix ou a gente pode estar parcelando até em 12 vezes sem juros, viu? Então, tem desculpa pra você não levar. Esse daqui ela chegou, eu já coloquei no rosto. E olha, também tem a parte solar. Gente, olha isso. Pronto. Não ocupa espaço na bolsa, você pode guardar aqui, ó, que vem até com essa bolsinha pra você levar. Você que, né, coloca tudo lá dentro, joga tudo lá dentro, já leva. Não ocupa espaço nenhum. Tá sol, coloca, ficou de noite. Aqui tem um imã, gente, que cola aqui, ó. Ficou de noite, você usa esse daqui. Instituto Visão Solidário aqui em Três Lagoas. Qual é o endereço, Nairi? João Carrato, 208 no centro. Olha, gente, então passa lá, visita a loja, todo o pessoal, toda a equipe tá lá pronta pra atender você com os melhores produtos e sem contar com o valor da armação, tá? E mais barato que ótica. Mais barato que ótica, é R$ 49,99. Na compra das suas lentes. Então, passe lá. Israel Espíndola. Muito bem, e a gente segue por aqui com o TVC agora. Vamos dar um pulo lá em Campo Grande. Vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN. Falar com o nosso correspondente, Gerson Wassoff. Hoje, 22 de março, Dia Mundial da Água, houve uma ação, é claro, aí na capital. Bom dia, Gerson. Seja bem-vindo. Exatamente, Israel. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. Vamos falar, então, sobre a ação importante para a sustentabilidade que teve aqui em Campo Grande. Bom, em celebração a esse Dia Mundial da Água, então, aqui em Campo Grande tem o viveiro, é o viveiro Isaac de Oliveira. Ele é mantido pela Águas Guariroba e também pela Concessionária Ambiental MS Pantanal. E por lá, são produzidas aí, produzidas e cultivadas cerca de 50 mil mudas de árvores por ano, tá? Então, eles fazem essa criação ali. Todas essas árvores são espalhadas para pontos estratégicos ao redor do Estado, após essa plantação. E hoje, em comemoração a esse Dia Mundial da Água, então, eles anunciaram uma ampliação desse espaço, tá? Então, a partir de agora, com essa ampliação, eles vão passar a produzir de 50 mil para 80 mil mudas por ano, tá? É realmente aí algo muito importante para a nossa sustentabilidade. Criado em 2010, esse projeto, então, ele restaura e preserva as áreas de proteção ambiental dos córregos Guariroba e também do Lajeado aqui em Campo Grande. E também, como eu disse, algumas mudas também vão para áreas estratégicas. Durante as queimadas que nós tivemos no Pantanal também, eles também destinaram muitas mudas para o nosso Pantanal e foram plantadas por lá. Vocês que estão nos acompanhando aí também podem ver algumas imagens. Realmente, a plantação deles é muito grande. Eles têm diversas mudas de diversas espécies. São pelo menos 60 espécies diferentes, tá? Que estão sendo plantadas por ali para quem estiver nos acompanhando. Falando mais um pouquinho sobre isso também, em 14 anos de existência, tá? Desse viveiro, desse projeto aí, mais de 600 mil mudas foram produzidas e doadas por esse viveiro. Então, agora, só para a gente ter uma noção aí, de acordo com o que eles falaram, com esse aumento, daqui a alguns anos, essa produção pode chegar aí a mais de um milhão já, um milhão de mudas já produzidas e cultivadas por ele. Para atender a demanda da capital e também do interior do estado, a concessionária, então, as concessionárias ampliaram em 245 metros a área de plantação ali, o que vai, então, proporcionar, como eu disse, uma plantação, uma produção de 50 para 80 mil mudas por ano. A gente continua acompanhando toda essa situação. Eu estive por lá nessa manhã, entrevistei muitas das autoridades e também dos especialistas. Tem um rapaz lá também que eu entrevistei nessa manhã. O nome dele é Nereu Rios. Ele é um plantador, um especialista nessa área de mudas. E ele mesmo, ele só já plantou mais de um milhão de árvores aqui em Mato Grosso do Sul. Ele contou um pouquinho da história dele. Ele disse, por exemplo, que alguns dos parques aqui de Campo Grande, as árvores que estão presentes, muitas delas foi ele que plantou. Então, toda essa história dele, também, todos os detalhes desse viveiro, da importância dele para a nossa sustentabilidade e para o futuro das nossas águas. Porque quando uma árvore é plantada, ela capta a água da chuva e leva, então, para a terra. E isso cada vez mais enche os nossos rios aqui de Mato Grosso do Sul. Então, todos esses detalhes, a importância desse projeto para o nosso estado, vocês vão poder conferir em uma matéria que vai ao ar na segunda-feira aqui no Jornal CBN Campo Grande. Mas quem quiser mais detalhes hoje, também já está disponível em uma matéria lá no nosso portal, é isso aí no IACET. Israel, volto com você. Meu amigo Gerson, vamos mudar de assunto, mas tudo aí está intercalado aí a sua pauta, que é a plantação de árvores. A gente sabe quanto mais árvores muda o clima, a chuva e a água. Só que eu estive acompanhando o CBN Campo Grande e outros canais de comunicação. Que vendaval foi aquele de ontem à tarde aí no estado, principalmente aí nessa região centro-sul, começando ali por Dourados até Campo Grande. Chuva de terra, meu amigo. Foi isso mesmo? Pois é, Israel, a gente estava aqui no comecinho da tarde, ali por volta das 5 horas, quer dizer, no finalzinho da tarde, ali por volta das 5 horas, e a gente viu então o tempo fechando totalmente, algumas nuvens estavam até mesmo com coloração meio amarronzada ali, num tom meio bege. A gente até pensou que virou uma nova tempestade de areia por aí. Mas realmente eram chuvas, então, fechando o tempo para uma chuva que estavam por vir. Eram nuvens fechando o tempo para uma chuva que estavam por vir. A chuva veio mesmo, mais de 15 milímetros aqui, com ventos de 80 quilômetros por hora aqui em Campo Grande. Então realmente foi algo que nos atingiu de surpresa. Nós não sabíamos disso. Mas nós entrevistamos, inclusive, o Natálio Abrão, que ele é aí da Climatologia do Estado, e ele disse que estão previstas mais ventos e mais chuvas como essa. Então a gente diz, né, como diz a letra daquela música, são as águas de março fechando o verão e essas águas chegaram ontem aí, a gente já está entrando agora em outra estação do ano. Esse é o meu repórter boêmio poético Gerson Vasuf. Gerson Vasuf, ele que nas noites corumbaenses declamava as suas poesias e suas melodias. Ei, Gerson, já puxei a sua ficha já, meu amigo. Eu é que sei ali pelas ruas de Corumbá, os bares boêmios, o que o senhor, ó, dedilhava ali a sua música. Mande um abraço para a Ana Patrícia, que estava junto contigo aí no vídeo aí. Meu amigo Jusinei, grande Jusinei, que está lá no fundo, ele que é operador da mesa da CBN aí. Um ótimo final de semana para você, meu amigo, e a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Combinado, Zé. Um bom trabalho para vocês em Três Bargulhas, bom final de semana e até segunda chuva. Muito bem, tá aí, a gente fez o contato com o Campo Grande, trazendo aí a notícia. Vocês viram a tempestade que caiu ontem lá, meu amigo, assustou, hein? O pessoal de Dourados até agora ainda está ali assustado com o temporal, a chuva de areia. Bom, mas o TVC agora também é, ó, economia e essa empresa é fantástica. Porque, olha só, Mari Verdana. Olha, já chegamos aqui para falar para vocês de um novo jeito de morar aqui em Três Lagoas. E para esse assunto, Casa Zalé, casa com o seu sonho. Bianca, seja bem-vinda. Obrigada, Mari. Muito bom dia a todos. Gente, olha, a Bianca veio aqui ressaltar, lembrar vocês dessa oportunidade única de você conquistar aí o seu sonho da casa própria com um desconto que tem data limitada, né? É isso mesmo. Na verdade, a gente tem algumas unidades, né, que vão ser contempladas. Olha isso, gente. Ou seja, quem chegar primeiro vai garantir o desconto maior aí. Olha, gente, então sempre é bom ficar atento aqui na nossa programação e também, né, acessar o site, as redes sociais, Casa Zalé. Aqui em Três Lagoas estive por lá ontem conhecendo a casa deles. Maravilhosa. Todo mundo lá, prontíssimo para tirar todas as suas dúvidas. E, Bianca, olha, parabéns para vocês. É um projeto sensacional. Muito obrigada, Mari. Foi um prazer recebê-los lá ontem. Espero receber o público também, né, que está nos vendo aí toda semana. Fica o convite, sempre tem uma aguinha, um cafezinho para servir para vocês, um ar-condicionado para ficar com o ambiente bem agradável para você fazer ali sua simulação sem compromisso, de uma forma tranquila, documentação grátis. Tudo isso pode mudar, viu, pessoal? Então, de repente, vira o mês, pode ser que comece a cobrar uma documentação. Pois é. Pode ser que não tenha mais casas com aquele desconto de até R$ 78 mil. R$ 78 mil, gente. Então não vamos perder a chance, não é mesmo? Pois é. Ô, Bianca, eu sempre falo aqui para o pessoal que aquele ditado faz jus, viu? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, olha, não perde tempo, vá lá na Casa Azalé, conversa com a Bianca, a Rafa, toda a equipe está lá, tira suas dúvidas. Gente, desconto de até R$ 78 mil. Olha, isso é um descontão. Dá para começar, comprar a casa, daqui a pouco volta lá e compra a segunda. Não dá? Exatamente. E sabe o que é o melhor, Mari? Se hoje você quer comprar a sua casa, você precisa dar um ato mínimo de R$ 100. R$ 100? Somente. R$ 100 você já consegue assinar o contrato. Gente, não perde tempo, não. Qual que é o endereço? Rua João Carrato, 333, Centro, ao lado da loja Chequená. Olha aí, gente, não tem erro. Centrão de Três Lagoas, pega a documentação, seus documentos, RG, CPF. Com RG, um CPF, um olerite, a gente já consegue simular, depois a gente manda o que precisa de documentação completa. Autônomos, esse é o seu momento, declara o seu imposto de renda e consiga também a sua casa de uma forma bem facilitada, tá? Casa Azalea, casa com você. Israel Espíndola. Muito bem, obrigado, pessoal da Casa Azalea. Gente, o pessoal de famílias endividadas no Brasil é alto, viu? Cerca de 78,9%. Dívidas contraídas pelo cheque especial, empréstimo consignado e o terrível. Isso, o famoso cartão de crédito. Visando recuperar esse crédito e a economia, né? Claro que o banco realiza aí mutirão de negociação. A Tátila é mãe recente. O filho nasceu há quatro dias. Ela já se vacinou outras vezes e agora se enquadra no grupo prioritário de imunização contra a gripe. No primeiro dia, ela já compareceu ao posto de saúde para receber a dose. É muito bom, né? Se prevenir para evitar doenças, né? Você acha que assim também você vai estar prevenindo tanto você quanto o seu filho, que é recém-nascido? Sim, exatamente. Quanto eu, quanto os meus filhos também, né? A campanha anual de vacinação contra a gripe já começou aqui no município de Três Lagoas. Neste primeiro momento, chegaram mais de 4 mil doses para vacinar os grupos prioritários. Confira a lista do público-alvo da campanha definida pelo Ministério da Saúde. Caminhoneiros, crianças entre 6 meses e 6 anos de idade, cuidadores de idosos, estudantes em residência médica, gestantes e puérperas, idosos a partir de 60 anos, Pessoas com doenças crônicas e não transmissíveis, pessoas em condições clínicas especiais, pessoas em situação de rua, povos indígenas, professores, profissionais das Forças Armadas, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores e estagiários na área da saúde e trabalhadores portuários. Estes grupos correspondem a 44.719 três lagoenses, segundo a estimativa da Secretaria Municipal de Saúde. A meta de imunização é de 90% deste público. O esquema vacinal é composto por uma dose a pessoas adultas e duas doses a crianças de até 9 anos que estão tomando a vacina pela primeira vez. O imunizante protege contra três cepas diferentes dos vírus influenza A e B, incluindo o H1N1. A coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, faz orientações para que as pessoas atualizem a vacina contra o vírus. Lembrando que quem recebeu, por exemplo, se uma gestante já recebeu a vacina de gripe este ano, nos meses de janeiro ou fevereiro, ela precisa sim tomar a vacina da cepa de 2024, porque se ela recebeu no começo do ano, ela recebeu a dose referente ainda à cepa de 2023. E a vacina da gripe, ela tem uma atualização anual, de acordo com as cepas do vírus circulante no país. Então a gente tem sim que vacinar esses indivíduos com a cepa de 2024 para que ela esteja efetivamente protegida contra a gripe. Ainda não há previsão de expansão do público da vacina, o que deve depender do número de doses distribuídas pelo governo federal. Por enquanto nós não temos previsão de estar vacinando a população geral. Inicialmente somente os grupos prioritários e no decorrer da evolução que a gente vai ver a cobertura vacinal do município, que a gente vai ter e também com o recebimento de novas doses, nós teremos a resposta e teremos condições de ampliar a vacinação. Mas neste primeiro momento, durante esse primeiro mês de vacina, apenas os grupos prioritários. A campanha de vacinação, que geralmente ocorre no meio do ano, foi antecipada devido ao alto número de diagnósticos de pessoas com doenças respiratórias no país, segundo o Ministério da Saúde. No ano de 2023, dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, apontam que foram confirmados 11 casos para o vírus da influenza em Três Lagoas. Duas mulheres, uma de 42 e outra de 65 anos, morreram por complicações decorrentes da doença. A gripe não pode ser menosprezada, porque quando você acha que está tudo bem, de repente você pega o vírus e já evolui de forma grave. Principalmente, por exemplo, na gestante, no idoso, que são pessoas mais frágeis. A gestante já tem uma fisiologia, uma dificuldade respiratória fisiológica. Então, você imagina ela portadora do vírus da gripe. Ela vai evoluir muito rápido e pode sim vir a óbito. Então, ela não pode, é uma doença que não pode ser menosprezada. Nós tivemos casos de gripe ano passado até o final do ano. Então, até dezembro, tivemos casos que evoluíram mal da influenza. Então, a gente não imaginava ter um surdo de gripe bem em pleno verão. Peço desculpa, porque eu chamei a matéria do mutirão de bancos e, na verdade, era para falar da campanha de vacinação da gripe. Agora, o que não tem erro são as pessoas que nós iremos anunciar a partir de agora. Boa sorte para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer por ter acreditado na nossa promoção, comprado nas empresas parceiras e quero desejar boa sorte para todos. Vamos? Vamos conhecer, então, os selecionados para a Gincana, que acontece no dia 6 de abril. Olha, então vamos lá. Valendo! Já carregando aqui, computando nosso sistema. Felipe Souza. A Léa Construtora. Muito bem, Felipe. Parabéns. Parabéns, Felipe. Vamos para o segundo selecionado, ou a segunda selecionada. Elias Reis. Casa das Cores. Vamos para o próximo. Muito bem, Elias. Parabéns. Da Natiele Souza Fraga. Colégio Êxitos. Olha aí, estudando, participando. Anathiele, parabéns. Isso mesmo. Vamos lá, Dona Mari. Valendo! Ana Aline Rocha Pires. Novamente. A Léa Construtora. A Léa Construtora. Estou de bola. Estou gostando de ver o pessoal participando, visitando os nossos clientes. Adriana Aparecida da Silva. Comprou lá no Quitutes da Tênis. Que delícia! Parabéns, Adriana. Muito bem. Esses são os cinco primeiros selecionados. Lembrando que tem mais sorteio. Calma. É, sexta-feira é dia de sorteio. No próximo bloco a gente vai fazer mais outro sorteio. E por falar no outro bloco? No outro bloco nós temos... Pulseira de prata. Não saia daí. Bem-vindo a Léa Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Léa. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. A Léa casa com seus sonhos. Pês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Queima de estoque Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Poltrona ou cadeira adulta por apenas R$ 34,99. Caixa organizadora transparente de R$ 89,99 por R$ 44,99. Tá barato demais. Espelho 51 por 111 centímetros com moldura por R$ 79,99. As Lojas G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G... Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Ofrecimento Sanesul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Juntos a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem, neste bloco nós vamos de informação do setor policial. Ontem, neste mesmo horário, falávamos aqui do feminicídio, o primeiro de Três Lagoas, que entristeceu toda a cidade. Nem a tragédia do feminicídio registrado ontem, durante a manhã, foi suficiente para arquitetar homens. Eu não gosto de usar essa palavra, viu, diretor? Tem que rever isso aí. Arquitetar canalhas. Pronto. Aí sim. Porque você fala homens, aí eu me coloco lá e falo, mas ora, você coloca homens, você coloca meu amigo que tá sentado e que respeita a esposa, que respeita a filha, não é? Coloca homens. Arquitetar os canalhas que utilizam de suas posições para intimidar a sua ex-companheira por não aceitar a terra. Eu fico pensando, gente, eu falo, toda vez eu falo isso, mas é a pura da realidade. Quando você sai na mesa do bar aí para ouvir a machaiada, só vejo o cara reclamar, é que minha mulher não deixa eu fazer isso, é que minha mulher não deixa eu fazer aquilo, que minha mulher me proíbe de pescar, que minha mulher proíbe eu de jogar bola, minha mulher proíbe. Aí quando a mulher chega e fala assim, vai filho, vai, segue, segue sua vida. Aí o cara não quer. Aí ele que quer voltar. Então para com esse discursinho chato, fiado, que não cola. E outra coisa, acabou, 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 cara. Se quiser chorar, chora, não é feio, senta na rua da amargura, sofra a solidão, olha a música Sofrência, mas olha, derrame as lágrimas, mas não vai ameaçar. Passa, isso passa. Logo, logo que você está aí sorridente, vai achar outro amor da sua vida. dica do tio Israel, não vai fazer o que se infeliz fez. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, ei, seu Alfredo, hein? No nosso tempo, sentava na rua da amargura, pegava aquela danada, destampava, e ó, agora não, os caras querem ameaçar, querem brigar, fazer tudo de errado, não é mesmo, Alfredo? Conta pra gente. Olá Israel, bom dia, isso mesmo, enquanto alguns estão à procura da liberdade, de outro pra ir pra rua, bater a perna à vontade, outros estão caçando, é pra cabeça, caçamos sarda pra se coçar, vão atrás da ex-mulher, não deixa a mulher em paz, acabam indo pra delegacia, dão trabalho pra ex-companheira, pra família, pra polícia, pra justiça, infelizmente, acabam confusando, caçando confusão a troco de nada. E isso aconteceu ontem no bairro Vila Verde, na rua A, onde a mulher que ligou no telefone 9-0, relatou para os policiais militares, que o ex-companheiro estaria no portão da casa dela, armado com uma faca, ameaçando matá-la, caso ela não abrisse e conversasse com ele, porque ele queria reatar o relacionamento. Sabendo que a polícia teria sido chamada pela vítima, o homem deixou o local. O Getan chegou, pegou as características do mesmo que estaria de bermuda e boné, sem camiseta, às 22h30, debaixo de chuva, e foi fazer rondas na tentativa de capturar esse homem. Mas ele não foi encontrado. Devido aos policiais do Getan terem encontrado um veículo furtado, tiveram que deslocar para a delegacia. Quando o Getan estava no local, a mulher ligou novamente no telefone 9-0, informando que novamente o ex-companheiro teria ido no portão da casa dela, só que agora com outro tipo de vestimentas, para não ser flagrado na rua pelos policiais, novamente armado com a vaca, caçando confusão. Dessa vez, foi a rádio patrulha que foi até o local, fez rondas, mas não conseguiu localizar o cidadão. A mulher foi orientada a procurar a DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, e registrar o botão de ocorrência contra o mesmo, e pedir novamente um reforço na medida protetiva, e procurar o 2º Batalhão de Polícia Militar, para ser incluso aí no programa Promuce, o programa Promoção Mulher Segura da Polícia Militar, aonde uma viatura fica fazendo rondas nas regiões, de maior índice de violência doméstica, e também as vítimas que são asseguradas pelo programa, para tentar coibir a ação de cidadãos aí, que tentam contra a vida das ex-companheiras, por conta dessa inconformidade com o termo do relacionamento, ou a não aceitação de reatar o relacionamento, no bem entender, assim como o cidadão quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, como se somente a vontade masculina prevalecesse sobre a vontade da companheira Israel. Ei, Alfredo, hein? Rapaz, para mim, Alfredo, para mim, é uns caras assim fracos, fracos. Não é uns caras que garante, sabe? Porque mulher gosta do homem que se garante. Quando a gente fala assim, mulher gosta de homem de atitude. Mas não é atitude agressiva. Homem de atitude. A gente está rodeado de mulher aqui, se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem me corrigir, tá, meninas? Homem de atitude. O homem de atitude é aquele que respeita. Agora, uns caras como esse aí, Alfredo, para mim é fraco. Fraco, fraco, fraco. E outra coisa, né, Alfredo? Olha, eu vou te contar, viu, meu amigo. Aquele jargão que o homem entra com uma parte das nádegas e a mulher com o pé. Ei, rapaz. É, seu Natan. Esses 47 anos, já levei uns par, viu? Mas graças a Deus, né, Alfredo? Já sentamos na Rua da Amargura, pegamos aquela loirinha que você destampa, e ó, dele chororou. Mas ali ficou também, né, Alfredo? Ali ficou. Tanta música bonita para a gente ouvir quando a gente está nessa sofrência desgramada. Para que que vai lá correr atrás da outra? Já falou que não quer mais. Não quero mais. Ó, tchau, acabou. Daqui um dia a dona Mária vai chegar e vai falar assim, ó, tchau, pode ir embora, acabou. Eu vou fazer o quê? Vou lá ameaçar? Não, acabou. Acabou, acabou. Vou sentar na Rua da Amargura aí, mais o Alfredo, vamos destampar uma e ficar lá, tomando, cantando e chorando. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Vergonhoso é você ir na porta da sua ex, fazer o que se infeliz, fraco fez. Aí é vergonhoso. Vergonhoso é você ir ameaçar, vergonhoso é você ficar intimidando, aí é vergonhoso. Detalhe, além de ser vergonhoso, você vai se acertar com a justiça. E por falar em violência doméstica, hein, seu Alfredo? Lá no Vila Verde, os militares do Getan encontraram a moto abandonada e não era furtada? Conta pra gente. Isso mesmo, Israel. Após eles saírem dessa ocorrência de violência doméstica, os militares do Getan, que estavam fazendo buscas na tentativa de localizar o autor dessas ameaças, conseguiram localizar na Rua F uma motocicleta CG Titan 125 cilindradas de cor azul, que estava ali em frente a um terreno baldio, um local meio ermo, aonde eles fizeram a consulta no número de chassis ali da moto e consultaram e confirmaram que o veículo seria produto de furto. Moto essa que teria sido furtada no período da tarde em frente ao 100, na Avenida Clodoaldo Garcia, por volta de 15 horas. Os policiais, então, recuperaram a moto, levaram para a DEPAC a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde a moto foi ressarcida à vítima e agora fica para a Polícia Civil a terceira delegacia de Polícia Civil investigar o caso, tentar descobrir quem furtou a moto e para que queria essa moto. A causa mais provável é que a pessoa teria utilizado a moto para poder cometer algo ilícito ali, um furto ou algo do tipo, já que a moto teria combustível no tanque e ela estava funcionando devidamente, já que ela foi levada pelos militares rodando para o pátio do DETRAN, aonde ficou à disposição até a retirada pela vítima, Israel. Eu, Alfredo, muito obrigado pela sua participação, estou vendo aí pelo cenário, tempo fechado, chuva prevista, eu espero que essa chuva também, além de espantar o calorão, dê uma acalmada no setor policial, porque a gente sabe que o povo, sexta-feira, né, a gente sabe, né, Alfredo? Enfim, bom trabalho para você, a gente se vê na segunda-feira. Muito bem. Já pensou, seu Natan, se a dona Mari chega aqui para o Brasil, acabou, vai apresentar outro programa, chega, o que eu vou fazer? Vou ter que apresentar outro programa. Vou ficar aqui ameaçando na porta da casa dela, tacando pedra? Não. Vou sentar na rua da amargura, chorar, destampar, não é mesmo? Então, você homem, não, a gente brinca, eu estou falando brincando, porque eu sei que muito cara está passando por momentos difíceis como esse. Não estou falando que é fácil, eu já passei por separação, é difícil, mas, meu amigo, reflita, reflita, pega esse momento para você, vai no barbeiro cortar esse cabelo, fazer essa barba horrível que está na sua cara e está parecendo um mendigo, toma um banho, passa um perfume, sabe? Vai na igreja, vai conversar com um colega, mas um colega que vai te dar uma luz, um caminho. Para que vai lá na casa da ex lá ameaçar, cara? Para com isso, depois você vai ter que se acertar na delegacia, meu jovem. Deixa ela viver para lá, deixa, siga a sua vida, tá bom? Muito bem, fechamos as ocorrências policiais, preste bem atenção agora nesse recadinho que a dona Mari tem para vocês. eu, Cris e nosso convidado especial, exatamente, para falar de rede de postos Sete Mares. É uma qualidade, gente, impecável. Eu e a Cris, a gente estava aqui conversando, né, Cris? Tem muito assunto para a gente falar. E Cris, por favor, faça as honras e nos apresente esse convidado aqui de extrema importância. Oi, Mari, uma ótima sexta-feira para todos os que nos assistem. e apresento o aferidor. Olha, gente. Gente, esse é um equipamento muito importante no nosso segmento, né? Tem muita gente que não conhece e eu trouxe para vocês que ainda não conhecem, ter esse conhecimento, né? Porque o nosso ramo tem muita coisa para abrangir, Coisas que você não tem nem noção e que para a gente é muito rotineiro, né? Este é o aferidor, né? Esse equipamento é que nós realizamos as aferições para garantir para você, consumidor, que a quantidade de litros que está caindo no teu tanque é o que realmente está saindo das nossas bombas. Olha! E esse equipamento, Mari, ele é aferido pela Emetro, tá, gente? Na última quarta-feira, quem passou aí pelas nossas pistas de abastecimento viu movimentação ali diferente, viu, Mari? Nós estamos com a visita dos fiscais da Emetro. Olha! Emetro é um órgão muito importante, é um órgão ligado ao Ministério da Economia do nosso país, então, assim, ele é muito importante, Emetro significa Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Então, assim, é muito importante. Tudo que... Tem uma cartilha infantil muito legal que diz, assim, tudo que se refere a medidas, metro, quilos e litros é de competência de metro. Olha! É verdade! Com muita frequência a gente tem essa fiscalização, a gente passou por ela lá nos sete mares nesta quarta-feira, tudo ok, Mari, tudo aprovado para o consumidor. Olha isso! A gente sempre fala de confiabilidade, de política de trabalho, né? Mas tudo isso atestado por um órgão federal, gente, é muito bom para nós, né, Mari? Muito bom! E esse é o aferidor, é o equipamento que o Inmetro calibra, tem o selo dele, ó, de 2025, ele foi selado quarta-feira, tem o lacre e aqui tem a capacidade, a capacidade dele é de 20 litros, então em todas as aferições é realizado aí o porcentagem de 20 litros ou ele dá zerado, Mari, tá vendo essa tabelinha? Sim! ou 100 mais ou 100 menos MLs que isso é permitido por legislação, né? Esse órgão, ele está sempre nos vistoriando, passando por lá para ver se está tudo certinho, ele olha nossas bombas de combustível, né, se todas estão lacradas, gente, é muito sério o processo. Toda bomba é lacrada e selada. Só quem pode mexer nas bombas, gente, são pessoas credenciadas, empresas credenciadas neste órgão fiscalizador. Então, quando a gente faz, eu trouxe o mais velhinho, viu, gente, esse é da minha casa lá, eu ia pegar o mais novinho, Mari, eu falei, não, vou levar o surrado para o povo ver que realmente usa. Sim, exatamente. Eu estava também falando aqui com a Cris que o quê? Rede de Postos Sete Mares, a gente sempre fala que tem quatro postos aqui em Três Lagoas para melhor atender você, mas não é apenas a venda, gente, trazer também a qualidade, mostrar para vocês os produtos de qualidade e também, né, que estão assim... Tenha confiança. Exatamente, tenha confiança, então, eles são inspecionados para entregar para você. Então, olha, Cris, muito obrigada pela aula de hoje. Eu queria falar muito mais, mas não dá tempo, gente, então vai lá, tomar um cabezinho comigo e nós vamos falar muito mais sobre isso, né, Mari? Isso mesmo, Rede de Postos Sete Mares aqui em Três Lagoas para melhor atender você, Israel Espíndola. Muito bem, beijo para a Cris, para a nossa amiga publicitária, que ela nem falou o nome, Cris, da minha amiga publicitária, que está aqui. Como? Maju. Maju, ó, um beijão para você. A Maju está aqui nos bastidores, é, trabalha muito também. Gente, ô, diretor, você me perdoa, diretor, me perdoa do fundo do coração, viu? Ó, o diretor mais lindo do Brasil. Pois é, diretor, ó, vamos fazer o seguinte, o nosso horário já está no limite, vamos tomar uma água, organizar a casa e no próximo bloco a gente tem mais informação e tem sorteio da promoção à Casa dos Sonhos. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas, condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas, corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja, Rua João Carrato, 333 em Três Lagoas. Fale conosco, 993184073. Aleia casa com seus sonhos. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço Umedecido Mini Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Queima de estoque Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. As Lojas G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G... Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCM sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Para adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Top 5 MSCAP. 5, ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4, anda só para a nossa região. 3, no MSCAP. Você conhece os ganhadores, já são mais de 4 mil premiados. 2, você compra no comércio do seu bairro. 1, esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 200 mil e sonésimo. 200 mil reais, digue uma só vez. MSCAP, ajude concorrar. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. E um projeto que visa valorizar os pratos com os peixes sumatogrossenses e fomentar o turismo de pesca passou por aqui esta oficina. Confira. Com as belezas naturais dos rios Sucuriú e Paraná em Três Lagoas, a meta é atrair ainda mais o Turistas de Pesca. Assim que o período de defesa termina, turistas vêm até os rios de Três Lagoas na busca de peixes, como Tucunaré, Piapara e entre outros. Para o guia de pesca há mais de 20 anos, Donizete Alves da Costa, o turismo de pesca aqui no município, depois de alguns anos difíceis, melhorou nos últimos anos. Ele leva o nome da nossa cidade, que é Três Lagoas, que é a cidade das águas, não é à toa, né? E chamar o pessoal para cá, né? Porque a cidade oferece essa possibilidade para a gente. Já briguei muito pelo turismo da peste em Três Lagoas, muitos anos que eu venho brigando, eu não sou ouvido, porque a gente é fraco, né? Mas, geralmente, eu vejo alguma melhora, estou vendo. Se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. E para melhorar ainda mais que estes guias, passaram por uma capacitação oferecidos pelo SEBRAE, a Associação de Turismo Integra Costa Leste e da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas. O projeto Delícias do Anzol, fisgado pelo Sabor, onde os guias tiveram a oportunidade de aprender receitas que podem ser feitas no próprio barco para os turistas, como explica Estênio Congro. É, realmente, essa oficina é de suma importância, é uma parceria com o SEBRAE e a Associação Integra Costa Leste. A Associação Integra Costa Leste, hoje que é o presidente, é o Joaquim, do Nova Estrela, responsável pela Marina JS. Nós sabemos que o turismo, ele é uma experiência, né? Então, nada melhor você, na hora de usufruir desse produto, ter contato com uma experiência bacana. Então, essa oficina proporciona ao turista um diferencial, ele experimentar um... Por quê? Hoje aqui nós estamos trabalhando com os guias de pesca. Os guias de pesca são o produto final, né? A partir do momento que ela, esse produto, você compra numa agência ou vem usufruir dele, é com o guia que você vai ter o contato. Então, esse guia, tendo uma qualificação, tendo uma oficina, sabendo atender o turista com um diferencial, é assim que a gente quer começar o turismo de Três Lagoas, com essas capacitações, com essas qualidades, com esse trabalho bem desenvolvido. Então, esse é o início de uma longa parceria com a Associação Integra e o SEBRAE, a Brasel também, a grande parceira nossa. Então, a intenção é criar forças, qualificar as pessoas e fortalecer o nosso turismo cada vez mais e melhor. O projeto já percorreu várias cidades do Mato Grosso do Sul, onde são cortados pelos rios. E aqui, em Três Lagoas, quer potencializar esse turismo fisgando pelo sabor. A oficina é comandada pelo chefe especializado em pescado dos rios sumatogrossenses, Marcílio Galeano, que, inclusive, percorreu outras cidades do estado, estudando e aprimorando cada prato com peixes de cada região. Com certeza, né? A gente está rodando o estado com um projeto Delícias do Anzol. Na verdade, para fisgar o nosso turista, né? A beleza a gente tem, bonito, Pantanal, Três Lagoas, a gente tem... Estava em Porto Multinho. Então, assim, isso a gente já tem. Agora, o que a gente precisa é transformar toda essa beleza em uma experiência. E nada melhor do que a gente transformar isso através do alimento, através de um prato, através da nossa cultura. E, assim, transformar o Mato Grosso do Sul uma das maiores potências de turismo do Brasil. A primeira oficina de capacitação mostra que é possível realizar pratos dentro das próprias embarcações, com temperos e ingredientes e o carro-chefe de cada prato, o peixe. Para o guia de pesca Geisiel Fernando, essa capacitação só veio para aprimorar ainda mais seus conhecimentos. Tem um potencial muito grande, esses tempos para cá vem crescendo bastante, muita embarcação na água, é um turismo cada dia mais melhorando, tanto na questão de pescaria, como na questão de passeios. Então, assim, está 100%. O Lagoas está de parabéns. Você acha que cursos como esse vêm para agregar, potencializar ainda mais a sua profissão e de outros? Com certeza, com certeza. Tem agregado demais para a gente, a gente tem aprendido demais também. Então, assim, só tem que agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. O chefe mostrou que é possível valorizar o turismo e fisgar o turista pelo sabor e cada região do estado tem seu potencial que deve ser explorado. Com certeza, a gente fala a comida é mão, comida é mão, comida é cultura, então, assim, três lagos vai ter outro olhar. Aqui é Tucunaré, Pantanal, dourado, pintado, e assim vai. Então, assim, cada lugar, a gente vai falar de técnica, a gente vai falar de como transformar o alimento e conseguir dar o melhor sabor para o nosso cliente. E assim, vai transformar no poder de decisão. Quando ele for pensar em pescar, ele vai pensar em Três Lagos, ele vai falar, cara, lá eu comi o negócio, eu vou voltar. Eu fui bem atendido. Então, é por isso a nossa preocupação em transformar a mão de obra no principal diferencial também do turismo no Mato Grosso do Sul. E vamos falar de beleza, autoestima, até porque cuidar da beleza e de você mesma não é luxo, viu? É necessidade. E no Salão Morena Mulher, você pode ter todos esses cuidados com promoções e preços que cabem, ó, é, no seu bolso. E aí vai deixar você ainda mais linda com cortes, escovas, alisamentos, mechas e tratamentos capilar. Mas não acabou não, viu? Porque tem design de sobrancelha, manicure, pedicure e muito mais. Corre lá no Instagram Morena Mulher ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro de todas as promoções especiais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso aqui em Três Lagos, lá no shopping. Passa lá. Israel Espíndola. Ninguém duvida que a transform... a educação... Ninguém duvida que a educação transforma a vida das pessoas. Um grupo de jovens atletas criou um time de basquete inspirado, gente, em nada mais, nada menos que ela, a nossa campeã olímpica. Confira. Uma bola de basquete para muita gente pode ser só para matar um tempo, uma diversão. Mas tem aqueles que preferem chegar além. Olhe uma bola de basquete como uma oportunidade. aproveitando o esporte para driblar as dificuldades do dia a dia. Ou até mesmo uma cesta para mudar a história. Foi assim com a campeã mundial do basquete, Ruth Roberta de Souza. Nascida em Guaratinga, estado de Mato Grosso, mudou-se para Três Lagoas em Mato Grosso do Sul aos cinco anos de idade. Ela jogava na quadra da escola quando foi vista por um irmão da técnica Maria Helena Cardoso, que já era uma referência no basquete brasileiro. Foi convidada para jogar em Piracicaba, em São Paulo. Aos poucos, ela foi ganhando seu espaço. Ela atuou como pivô, disputou os Jogos Pan-Americanos de Havana, a Olimpíada de Barcelona e foi campeã mundial com a seleção brasileira em 1994 e defendeu a Amarelinha por dez anos. Após encerrar a carreira no basquete profissional, Ruth retornou a Três Lagoas, onde era a técnica da equipe de basquete da Prefeitura, mas em 2021 morreu devido às complicações da Covid-19. A gigante Ruth Roberta fez história no basquete brasileiro nos anos 80 e 90, não só com superações e vitórias, mas construindo um imenso legado que inspira jovens atletas de Três Lagoas até hoje. Na chamada capital da celulose, jovens atletas e ex-alunos da campeã mundial criaram um time de basquete chamado Ruthers em homenagem a Ruth. O líder do time, Rafael Carlos, relembra momentos com a ex-trenadora. Passamos a treinar com ela em 2018, 2019, começamos a competir, e foi um ano de muita luta, porque a gente começou a treinar com ela na caixa de areia. O Gabriel foi capitão da equipe que era treinada pela Ruth. Também foi um dos fundadores do time Ruthers, criado em 2022, e que tem revelado jogadores que buscam disputar grandes torneios e fazer carreira no esporte. Jogou em 2019 o ano inteiro com ela, e em 2020 veio a pandemia, em 2021 infelizmente ela veio a falecer, e daí começaram jogos aqui de novo, voltaram jogos aqui de basquete. E daí tinha o pessoal que treinava com ela e a gente pensou qual vai ser o nome da equipe e tal. E daí a gente foi pensando o nome, nada e nada e nada, e daí chegou e falei, cara, se a gente homenagear ela e chamar de Ruthers, porque brincando com a palavra inglesa, a terminação, juntar o começo do nome dela para ficar um nome bem sonoro, e todo mundo gostou e deu certo. Sob o comando da campeã mundial, os atletas disputaram três campeonatos promovidos pela Secretaria de Esportes de Três Lagoas. Após a formação do time, a equipe já soma três títulos, dois municipais e um três por três. Tudo que aprendeu ao longo desse tempo, Ruth buscou passar para frente, para somar e multiplicar. E mostrar se ela conseguiu, muita gente também pode. Bom, a Ruth pedia para nunca a gente tentar ganhar o jogo, mas sim ter disciplina, comportamento, e ela falava que aquele ano era um ano de aprendizado. Ruth de Souza deixou um legado aos jovens de Três Lagoas e até atletas do Brasil inteiro. Ensinamentos que o Felipe e o Gabriel Rocha vão levar para a vida toda. Entre muitas coisas que ela deixou aí, ela ensinou a gente a nunca desistir, sempre focar, sempre buscar atrás dos nossos sonhos, certo? E é isso aí, a gente leva isso aí para a vida. Talvez a gente não ganhe muitos títulos com ela, mas senão a gente muito correr atrás e buscar. Sempre manter o foco, nunca desistir dos objetivos, correr atrás de tudo. O Routes já participou de torneios regionais e estaduais e a equipe segue se preparando focada nos próximos desafios da temporada, o Campeonato de Basquete Municipal e o Torneio da Unimed 2024. Os treinos são sempre com muito foco, garra e disciplina, uma marca deixada pela ex-técnica. Dezoito, dezessete, deixa fazer o doito, nem três de dois, ganha Routes! Ganha Routes! Ganha a bola, Brasil! Ganha o Brasil! Brasil! Literalmente, grande Routes. Que mulher, hein? Campeã Olímpica aqui de Três Lagunas. Gente, domingo, preste bem atenção porque domingo tem, meu amigo. Domingo tem sorteio do título de capitalização MSCAP. E esse domingo é uma bolada, hein? Ô, coisa boa! Se liga! MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Top 5 MSCAP. 5, ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4, renda só para a nossa região. 3, no MSCAP. Você conhece os ganhadores, já são mais de 4 mil premiados. 2, você compra no comércio do seu bairro. 1, esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 200 mil. Esse onésimo. 200 mil reais, digue uma só vez. MSCAP, ajude concorrar. 200 mil reais. Domingo, nove da manhã, transmissão ao vivo aqui na sua TBC HD. Lembrando que o título de capitalização é em prol ao Hospital de Amor. Tá certo? Compre, ajude e concorra. Boa sorte. Boa sorte. E por falar em sorte, quem será os sortudos e as sortudas deste... Bora que o tempo tá... deste sorteio, deste bloco. Não tem mais baqueta, né, diretor? Queria. Timóteo Gomes da Silva. Multisoldas. Já caiu aqui no sinal. Olha, voltou. Outro, outro, outro. Vamos lá. Rosângela Ponte Veiga. Estoque materiais de construção. Diretor, vê pra nós isso aí, diretor. Tá caindo. Ô, diretor, ajuda. É muita emoção. É muita emoção. Valendo. Meire e Mariano. Bom bife. Hum, bom bife. Ó, nessa hora do almoço, gente. Queria um bife. Queria um bife. Vamos lá para o próximo. Quem será? Quem será? Com quem será? E valendo. Malciânia Gomes. Espaço VIP. Olha, do Espaço VIP. Já foi lá, comprou aquele look ou aquele sapato e já, ó, já está dentro aí da nossa promoção. Marcos Adriano do Açaí. Super fruta. Muito bem. Vamos lá para o próximo, diretor. Nosso sinal segue oscilando mais do sorteio? Não. Edilson Pereira Borges. Depósito de Gás Avenida. Show de bola. Mais um. Valendo. Malciana Gomes Pacheco. Do Espaço VIP. Nós acabamos de falar o nome dela. Então, gente, olha, esses são os sorteados. Temos mais? Nesse bloco? Não. Vamos para o intervalo, então. Pá, vai sortear. Vai? Marlizei Leite. Olha, de qual empresa, diretor? Não deu tempo, deu... Cassi Plaste. Cassi Plaste. eu falo o nome? De novo, a Malciana, então nós estamos com problema. Nosso computador. Nosso computador está dando tilt. Bom, alguns participantes, então. Parece que está chovendo, né? Muito bem. Alguns participantes, alguns sorteados da nossa promoção. Daqui a pouco, a gente volta com mais sorteio. Rápido intervalo, eu volto já. com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento, ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Ofrecimento Sanesul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Juntos, a gente faz a diferença. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. Aleia Casa com Seus Sonhos. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos, e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, dois mil quinhentos e quarenta e três no Jardim Primaveril. Telefone trinta e cinco vinte e dois zero quatro nove oito. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Top five MSCAP. Cinco, ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Quatro, venda só para nossa região. Três, no MSCAP. Você conhece os ganhadores, já são mais de quatro mil premiados. Dois, você compra no comércio do seu bairro. Um, esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio, dez mil. No segundo, dez mil. No terceiro, quinze mil. No giro da sorte, quarenta prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, duzentos mil e sonésimo. Duzentos mil reais, digue uma só vez. MSCAP, ajude concorrar. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em posto de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Marevias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia. Feito de postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisam. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas doze vezes de vinte e quatro e noventa e nove, sem juros. Multifocal foto, doze vezes de trinta e sete e noventa e nove, sem juros. Preço único nas armações, de quarenta e nove e noventa e nove. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, duzentos e oito centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de dois mil e vinte e quatro. Consulte o regulamento. De volta com o TVC. Gente, o governo do estado teve um benefício exclusivo para as pessoas em situação econômica vulnerável. As famílias agora podem contar com o auxílio financeiro para o pagamento das faturas de energia elétrica por um ano. Confira na reportagem do Emerson Willian. Famílias que estão em situação de vulnerabilidade de sócio-econômica tem direito ao benefício conta de luz zero do programa Energia Social promovido pelo governo do estado. A lei que prevê a iniciativa já existe desde 2010, mas foi prorrogada pelo governador Eduardo Riedel até o ano de 2026. O secretário adjunto de assistência social Anderson Shadid acredita que o programa pode ajudar na economia do lar. Nós pretendemos com esse programa aliviar as famílias de baixa renda na parte financeira para que ela possa, ao invés de pagar a conta de energia, comprar comida, comprar remédio na farmácia. Essa é a ideia deste programa. As famílias interessadas em receberem o benefício têm até o dia 10 de maio para efetuarem o cadastro, que é válido por um ano. As inscrições devem ser efetuadas via internet através do site energiasocial.ms.gov.br. O benefício só é concedido a famílias que se enquadram nos seguintes requisitos. Pertencer à classe de energia residencial, consumir até 530 kW por mês, não ter mais de uma propriedade, seja rural ou urbana, ter renda familiar de meio salário mínimo por pessoa ou renda de até dois salários mínimos. As famílias também precisam estar inscritas no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal. O benefício também é garantido a pessoas com enfermidades que precisam de equipamentos elétricos na residência para o tratamento. O secretário adjunto da SEAD orienta quais passos tomar caso haja eventuais problemas no cadastro. Havendo qualquer dificuldade no cadastramento, você pode procurar um CRAS próximo à sua residência ou qualquer unidade do mais social existente no seu município. Há ainda um número de telefone disponibilizado pela secretaria para dar auxílio ao preenchimento do cadastro, que é o número 3314-4866. No ano de 2023, mais de 150 mil famílias foram beneficiadas pelo programa. A meta da secretaria é manter este número de cadastros para este ano. Então, se você se enquadra neste programa, procure mais informações e faça sua adesão. Vem para cá, vem para cá porque o TVC Agora não para e é claro que a gente sempre traz para você as melhores dicas e oportunidades. Mari Verdana. Pois é, e oportunidades para você, Tres Lagoense, porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. Gente, 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre e aproveita essa oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone e ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro porque você é você mesmo. Você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Não é de hoje que motoristas e ciclistas reclamam das condições dos pavimentos da Avenida Ranufo Marques Leal, inclusive da ciclovia. A boa notícia é que a Avenida já está recebendo obras de melhorias. Confira. Motoristas e ciclistas constantemente reclamam do acúmulo de terra e buracos no pavimento da Avenida Ranufo Marques Leal, bem como da ciclovia existente na rodovia, trecho urbano da BR-262. Segundo o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, esse trecho da rodovia é complexo diante da quantidade de ruas que ainda não tem pavimento e que dão acesso à Avenida, bem como diante do número elevado de veículos que transitam pelo local. A Ranufo, todas as areias, as partes não pavimentadas, carriam areia para a Ranufo. Então, é complicado tanto para fazer a limpeza, como esse tipo de coisa atrapalha o pavimento, ele prejudica o pavimento, ele abre, ele perece mais rápido. Atualmente, quem passa pela Avenida Ranufo Marques Leal já pode perceber que em alguns trechos o pavimento foi recuperado e já apresenta melhorias significativas com as obras. Homens e maquinários trabalham a todo vapor para melhorar esse trecho urbano da BR-262. Alguns trechos já tinham sido recapiados no ano passado e agora o DENIT, por meio da empresa responsável pela manutenção, dá sequência ao trabalho. Segundo o Marinho, esse serviço de manutenção é constante. Devido às obras de recapiamento da Avenida Ranufo Marques Leal, parte da pista está interditada, o que requer a atenção dos condutores no momento em que homens e maquinários estão trabalhando na avenida. Uma das reivindicações dos ciclistas sempre foi o de melhorar a ciclovia existente na Ranufo Marques Leal. Marinho diz que o projeto prevê, inclusive, melhorias na ciclovia. E ainda destaque que com a conclusão do contorno rodoviário, esse trecho futuramente será repassado ao município. Uma das metas da gente é restabelecer um piso bom ali na ciclovia e a remarcação. Eu tenho um projeto, um projeto não, já está dentro do plano, remarcar ela, colocar novos tachões para separar ali. Isso tudo enquanto o contorno não fica pronto. De contorno ficar pronto, a gente já não vai mais mexer com a Ranufa, ela vai ficar mais tranquila, vai dar mais trabalho para a prefeitura, mas eu acredito que até lá a gente tem mais ruas pavimentadas, vai chegar menos areia lá também. Esperamos quanto antes esse contorno, não é mesmo? 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Você já parou para pensar o quanto a água é importante para a nossa sobrevivência? Nada substitui um copo de água gelada após horas de trabalho. Nada substitui um banho relaxante no final do dia. Pensando nisso, o grupo RCN Assa Nessu tem um recado especial para você. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Ofrecimento Sanessu. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Grupa RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Ainda falando sobre água e consumo de água por mês, é de 100 mil metros cúbicos. O município de Tres Lagos tem uma produção de água considerada excelente. A reportagem é da Cristina Santos. A água é um bem precioso e deve ser consumido de forma racional, visto que sua quantidade e qualidade estão sendo afetadas drasticamente em virtude das ações humanas. Estudiosos apontam que futuramente a água poderá se tornar rara, caso continue ocorrendo desperdício. Em algumas regiões do mundo, principalmente nas mais pobres, já ocorre a falta de água. Mas muitas pessoas, às vezes, só se dão conta da relevância da água quando ela falta. Para o gerente regional da Sanessu, o Dia Mundial da Água é importante para sensibilizar as pessoas sobre o assunto. É um momento que as pessoas sensibilizam novamente e volta a conscientização nas suas atividades diárias de preservar esse recurso, que é de suma importância. Para a nossa sobrevivência, o nosso corpo humano tem aproximadamente 70% de água. E para a conservação dos ecossistemas, que a gente depende 100% da água. Não só nós como pessoas, mas a nossa alimentação precisa de água para produzir os alimentos. Tudo que vem da indústria que é produzido precisa de água. Então é de suma importância. De acordo com a Sanessu, empresa responsável pelo saneamento básico do município, a média de consumo de água por mês em Três Lagoas é de 700 mil metros cúbicos. A produção de água em Três Lagoas, conforme o gerente, é alta. E hoje nós temos uma produção, só para você ver, como a Três Lagoas tem quantidade suficiente para atender a demanda, a nossa produção diária dos poços é em torno de 2.200 metros cúbicos por hora. Nós temos uma capacidade de exploração de 3.400 metros cúbicos por hora. Então a gente só utiliza em torno de 65% da nossa capacidade de produção. Então veja como a Sanessu de Três Lagoas tem demanda, né? A gente tem demanda para suprir um crescimento de atendimento aos nossos clientes. Então a gente só utiliza 65% da nossa capacidade de exploração. Além de hoje nós temos também 11 mil metros cúbicos de reservação, que é uma reservação também com capacidade suficiente para atender o nosso crescimento, do nosso município por 15, 20 anos. Em Três Lagoas existem 31 poços artesianos, de onde vem toda a água utilizada pela população da cidade. Diferente de outros municípios que utilizam também a água que vem da superfície. Em Três Lagoas a gente aqui é agraciado porque o nosso lençol freático, ele é muito, qualquer poço que você fura aqui, né? Ele dá em torno aí de 100 a 200 mil metros cúbicos por hora. Então a gente tem essa graça aqui do nosso município, dessa região, ser boa de água superficial. Atualmente existem cerca de 52 mil ligações de rede de água ativa em Três Lagoas. Somadas às não ativas, chegam a 60 mil ligações. Segundo o gerente regional da Sanessu, a qualidade da água em Três Lagoas é muito boa. A água de Três Lagoas é uma água de ótima qualidade, mas toda a água, por mais que seja de ótima qualidade subterrânea, precisa passar por um tratamento, que é a cloração, que conforme a legislação vigente solicita. Por mais que a água tenha uma qualidade, você precisa fazer o tratamento com cloração. Em decorrência da interrupção de rede, Três Lagoas registra problemas de falta de água. O gerente da Sanessu ressalta a importância de se ter reservatórios. É uma situação que ocorre, né? Como a gente já em outras entrevistas já conversamos sobre essa situação. E a importância da reservação interna, né? Que conforme as legislações vigentes, os clientes têm que ter reservação, né? Para suprir a sua necessidade por 48 horas. Então é de suma importância que cada cliente, né? Porque qualquer sistema, né? Seja Sanessu, seja parte de energia ou internet, qualquer sistema precisa de uma interrupção emergencial para uma manutenção. Então fica aqui, né, a gente, além de pedir o uso consciente, né, diariamente, que é importante também, mas que cada cliente também tenha a sua reservação interna para suprir as suas necessidades num momento que a Sanessu precisa fazer uma intervenção emergencial no sistema. Uso consciente é a palavra-chave neste Dia Mundial da Água. Vem para cá, ó, porque chegou a hora de a gente conhecer mais sorteados desta promoção. Uma casa, gente, a casa dos seus sonhos. Opa, onde que eu estou indo? Onde você vai? Ajeita eu aí, né? É que eu estou aqui na frente, aqui, ó, estou acostumado desse lado. Vai, coloca o computador para processar aí os nomes do sorteado. Você fala o nome, eu falo a empresa. Sem baquetas, tá, sem baquetas eu estou aqui já, na expectativa de saber, de conhecer o nome, a empresa que comprou, né, gente? Vamos lá. Apaguei. Oh, Deus. Lá, carregando. Carregando. Luiz Henrique Jacobi. DMS Fibre. Fibra. DMS Fibra. Vamos saber qual será o próximo. Ó, agora foi, hein? Marciel Santos Pereira. Megatec. Ó, Marciel, parabéns. Você continua o nome do meu na empresa. Vamos lá. Carregando. Luciene Paz. Instituto Visão Solidária. Olha, a Luciene foi lá, fez o óculos, fez a compra, trocou as lentes de alguém e, ó, está participando. É isso que eu falo, gente. Júlia Gonçalves. Sete Farma. Olha, na Sete Farma também, gente. Júlia Gonçalves, parabéns. Comprou lá na Sete Farma. Carregando. José Carlos dos Santos. Vibro Box. Olha, José Carlos. Vibro Box, parceiraço, valeu. Só cruzar os dedos agora, hein? Muito bem. O que mais? Vamos saber. Joelson Elias Batista. Comercial Mariano. Mais um sortudo que já está participando da nossa dinâmica. Parabéns, Joelson. Carregando. Jair de Carvalho Xavier. Super prático. Será que ele é parente do nosso amigo Ivar Xavier? O Ivar Xavier pediu as contas, não está sabendo? Não acredito. Nós agora... Ah, estou recebendo aqui no estúdio o meu amigo Shuang Heng, ele que veio da província Liu Leng, onde foi gravado, inclusive, aquele filme infantil, o ursinho que luta, do panda ninja. Kung Fu Panda? Isso. Ele é dessa mesma província lá. Não é ursinho? Vamos aqui. Ele não é urso? Com a programação. É ursinho e panda lá, ué. Gente, às vezes é sexta-feira, as vezes que estão aí... Shuang Heng, lá da província, Liu Leng, está aqui conosco. Obrigado pela visita. Vamos para o intervalo. Você sabe que o pessoal de casa gosta dos bastidores, né? Eu vou pedir para o nosso diretor uma hora colocar uma câmera aqui atrás... Para a gente mostrar os bastidores para vocês. Oh, vocês não aguentam, Israel, não. Vocês estão me olhando reprovado aqui que panda é o quê, então? Não é ursinho? É a forma com que você chamou o Kung Fu panda. Tá, ursinho e panda. Olha o diretor brigando. Ó, vamos aqui no intervalo e já já nós voltamos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, designer de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Top 5 MSCAP. 5. Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4. Granda só para a nossa região. 3. No MSCAP você conhece os ganhadores, já são mais de 4 mil premiados. 2. Você compra no comércio do seu bairro. 1. Esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 mil. No giro da sorte 40 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 200 mil e sonésimo. 200 mil reais de uma só vez. MSCAP ajude concorrar. Olá Três Lagoas. Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Parrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a Passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço Umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talcão Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Não, sua TV não tá quebrada. Eu sou aquele que tá sempre aqui, no seu café da manhã, no seu trabalho, quando você vai dormir. É, eu já fiz mal pra sua família. Já mandei seus vizinhos pro hospital. Eu já levei a óbito gente da sua cidade. E você não vê que eu tô ganhando essa guerra? Tá esperando o que pra reagir? O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor. E nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A casa do empresário. Março. Mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências. Todas as pautas do Parlamento. Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do pouco. Pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Olá pessoal, hoje o TVC Shopping está aqui no Gingim Culinária Asiática. Aqui no Shopping de Três Lagoas. Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gingim você encontra uma variedade de comidas asiáticas. Tem sushis, temak, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais. E além do self-serve, você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji. Tem também camarão, ceviches e até vegetarianos. O Gingim Culinária Asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood. Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim Culinária Asiática aqui no Gingim Culinária Asiática. Frutas Lagoas, como podemos servi-lo? Delivery! É claro que temos! É isso aí! O TVC Shopping está aqui no Frutas Lagoas. Para te lembrar que aqui tem o melhor delivery da cidade. Pediu? Chegou! E tem muitas opções, omeletes, tapiocas, lanches e hot dogs, pastéis, saladas, porções de fritas, variados recheios de pastéis, sucos, fratês e milkshakes. Bateu aquela fome? Peça pelo delivery! FrutasLagoa.com.br Frutas Lagoa, na Circular da Lagoa Maior. O Ate 9882-8292 Brasil Shopping Construção e Distribuição Construtora especializada em casas condominiais de médio e alto padrão Obras comerciais e barracão Vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados Atende revendas com preços especiais para construtoras Parcelamentos em até 36 vezes no cartão Financiamos sua construção pela caixa econômica em até 420 meses Brasil Shopping Construção e Distribuição Avenida Filinto Miller 3469 TBC Agora Boa! Próximo! Mais um! Quem será? Giovana Dias! Morena Mulher! Olha, Giovana! Próximo! Parabéns! Genilson dos Santos! Posto Paraty e Nikkei! Mais um! Gabriela e Barbosa! Cassi Plast! Olha, pessoal comprando nas empresas! Flaviano Queiroz de Lima! Telas Concórdia! Que legal! Próximo! Temos mais um! Eita, gente! Bastante, né? Fernanda Nair de Souza Duarte! Açaí Superfruta! Que legal! Muito bem! Tá aí, então, mais sorteado! A lista completa de todos os sorteados você confere em nosso portal RCN67! Ó, um beijo pra todo mundo que participou lá na nossa live Correria Hoje! Não deu tempo da gente dar uma passadinha, mas olha, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com vocês, tá bom? Beijo! Beijo! Ótimo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Apoio Loja G! A gigante do seu lar! MS Cap! Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD! Mundo das Tintas! O nome forte em tintas! Passos calçados! Passos passo a passo com você, claro, no Shopping Três Lagoas! Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaléa, casa com seus sonhos! BBC Agora!